salve pessoas beleza e autobósica na internet card sejam todos muito bem-vindos a mais uma rapidinha e nessa rapidinha nós vamos mostrar pra vocês um novo design um novo layout do internet banking do banco bratele escão de uma modificada ali no seu internet banking variando ali o layout inclusive eu tô a caráter todo de vermelho aqui e branco para simbolizar o banco bradesco daqui nós vamos direto para a tela do computador mostrar internet banking para vocês estamos aqui na interface principal do novo internet banking do banco bradesco né mudou muita coisa tá muito diferente agora a gente já tem aqui a opção aqui da corretora agora né parceira e do bradesco nós temos opções aqui de falar com gerente a gerência atalhos avisos de boletos de cobrança tem como enviar um e-mail aqui para o gerente é como é vídeo aqui está dentro do quadro rapidinhas do investe temos que dar uma passada muito rápido para não extrapolar o tempo aí tá bom que pessoal também temos aqui o o ícone de início saldos extratos pagamentos transferências cartões empréstimos agora homebroker você tem acesso a homebroker diretamente aqui a investimentos e opções vamos em aqui em cartões onde a galera mais gosta mais bom nós vamos em aqui rapidinho e já vamos já tá encerrando o vídeo nessa parte caso você queira pedir algum cartão de crédito que não tá não tá disponível para mim você pode aqui também pedir um cartão de débito cartões bradescard e um pré de recompensa tá bom pessoal foi nosso vídeo espero que você tenha gostado já vai se inscrevendo já vai compartilhando esse vídeo com quem precisa ver e é deixa o comentário aqui embaixo sobre o que você achou se achou bonito se não achou bonito o que você acha do bradesco deixa a opinião aqui embaixo e até o próximo vídeo enquanto isso tem vídeos aqui em toda a tela você pode maratonar o nosso canal e até o próximo vídeo tchau fui ó beijão e aí e